E aí, estavam com saudades, né? Quem vocês acham que é melhor chutando no ângulo ou BZK, Deco ou a surpresa, Igor Rezende? Já deixa nos comentários e vota aqui em cima no card, valeu! Que que é isso? Vou ficar sem mesada, moleque! Que que você tá filmando? Vai balada aqui, sai! Vou te dar só de volta, hein? Obrigado! Vai de primeiro, então! Então vai! Ah! Ah! Que bom! Música Yes! Você viu essa? Meu Deus do Céu! Essa bola entrou! A gestão da sua estrada! Que é até lançada, velho! Música Agora tá gravando Agora é lá no Alambrado Ok? Vamos! Eu cheguei! Nessa série eu me bloqueci Música 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 O que é isso? Boa noite. 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 Boa noite.